MÚSICA 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 onde o cristiano lutou o moslim, foi reduzido à ruble. Agora, três anos depois da guerra terminou, o Libanon está começando a começar a reconstruir o centro devastado. Então nós temos muitos programas, nós fizemos vários contratos, as coisas começam a se mover na terra, você vai para todo mundo em Libanon e você vê as pessoas reconstruindo suas casas, suas apartamentos, e você vê muitas construções novos novos novos. Então, o governo não pode falar? Olá! Obrigado. 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 Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado por assistir.